É o banho dando brega rapaz, cantando zés rapaz, é o romântico Este amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar e não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar o meu sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar e não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Essa é pra você, Lúcia Ferreira, empiçosa, garota E Adriano Marques, rapaz, empiçosa do Ceará Pela praça, garoto É o iguinho dando brega Toda vez que tento te falar e não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abri todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar sua tesão Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Ei, é o iguinho dando brega Sensação na internet, ao vivo Só pra machucar, é o romântico Essa vai pra você, Rosana, empiçosa, garota E aí